A Shirley pergunta, como lidar com a culpa quando um acidente domiciliar acontece por um segundo de descuido? Quem nunca, né? Que o filho caiu e você vê aquele galo gigante e você fica se martirizando, né? Por não ter conseguido, enfim. Isso acontece também muito nos berçários, nas escolas, né? Que é tudo muito rápido. Olha, minha filha que tá no cantinho ali, ó, eu tava num plantão e ela tem uma cicatriz aqui do Harry Potter na testa, né? Que ela tava pulando na cama e também é um segundo. Então, na verdade, assim, somos humanos, erros acontecem e a gente saber o que fazer nesse momento minimiza as consequências, né? Então, mas a questão da culpa é um tema que eu acho que talvez a Cecília possa comentar aí com mais propriedade do que eu. A culpa vem, né? Dessa idealização que a gente tem de que a gente tem o controle das coisas, né? Eu acho que a gente... Existe uma diferença, né? Entre você estar preparado e conhecer os acidentes que podem acontecer e ter a ilusão de que você vai conseguir proteger o seu filho de tudo, né? Eu brinco que o Antônio, ele tenta se matar a qualquer custo, assim. É a... Eu acho que ele... É o desejo, é o hobby dele, né? Então, assim, ele tem que ficar sob supervisão, assim, é 100% do tempo. Ele sempre tinha um roxo na testa. Eu fui, inclusive, questionar a pediatra se ele tinha algum problema por cair tanto, né? Assim, por se arriscar tanto e tudo, porque... É... Eu ficava muito preocupada. Ele sempre estava com um roxo na testa. E aí, eu não podia nem falar, não, a babá não tá cuidando ou é um problema... Não, acontecia comigo, acontecia com qualquer pessoa, né? E aí, é a questão muito de você também não se achar que você vai ter o controle disso. Mas, claro, minimizar, por exemplo, ele nunca caiu de um lugar alto, né? Ele quer... As quinas são protegidas, enfim. Eu tenho tela de proteção em todas as janelas, né? Mas eu não posso evitar que ele caia, né? Então, eu acho que também a gente tem que diferenciar o que é um risco real, né? É pras coisas naturais que acontecem com crianças pequenas e que vão acontecer que a gente não tem esse controle de proteger, infelizmente, né? Sim.